Na última sexta-feira aconteceu a entrega dos certificados aos participantes do curso de educação para o trânsito promovido pelo Detran Tucrui. Código Nacional de Trânsito, Direção Defensiva, Cidadania, Legislação e outros assuntos foram abordados durante a última semana. A questão de ser uma salombrosa precisa ter um agente de fiscalização, é verdade? Cerca de 40 pessoas participaram da oficina de educação para o trânsito que aconteceu no bairro do Palmares, em Tucrui. Uma participação muito boa da comunidade e a gente espera continuar, porque nós temos a assistência social através da Sandra. Ela tem outras oficinas para ser executada aqui no bairro. Eu quero até pedir para a comunidade que participem mais quando a gente fazer o convite, que eles aceitem, porque só quem perde são as pessoas que não participam, porque todo o conhecimento que a gente adquire é válido para a nossa vida. O projeto foi realizado através de uma parceria entre o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Secretaria de Assistência Social e a Associação dos Moradores. A oficina em conjunto com o DETRAN e a Associação Social do município de Tucrui, onde essa parceria fez um trabalho aqui em Tucrui, e está levando esse conhecimento sobre educação para o trânsito nos bairros. Então esse bairro aqui foi contemplado e a gente está aqui fazer essa oficina, onde tivemos a participação da comunidade, participação dos jovens, das crianças, participação também dos adultos, que hoje tem uma nova visão, um novo conhecimento sobre o trânsito. Essa atividade faz parte do projeto social do empreendimento da construção do sistema de abastecimento de água, que é um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Tucrui e o Ministério das Cidades, que é acompanhado pela Caixa Econômica. Então nessas atividades de projeto social são várias atividades que são afetadas para a comunidade e a educação para o trânsito é apenas mais uma delas. O encerramento da oficina aconteceu na última sexta-feira. Todos os participantes receberam o certificado de conclusão e enfatizam a importância do evento. Bom, nós podemos aprender muitas coisas participando da oficina em termos de educação para o trânsito, para a gente levar a educação para o trânsito, no trânsito também, para conscientização de sinalização, vias de pedestres, rodovias. A gente aprendeu muita coisa nessa oficina. Foi muito proveitoso para todo mundo que participou. Mais uma vítima fatal no trânsito de Tucrui. Um jovem de 23 anos de idade morre em acidente de moto na BR-422. Outras informações com Rosa Macedo. Segundo informações da companhia de trânsito, o acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira, na BR-422, próxima à entrada da cidade de Tucrui. Um veículo não identificado teria ultrapassado de forma irregular o condutor da moto de placa HWJ 8519. Quando foi às 7h20, mais ou menos, eu recebi a informação pelo mototáxi, que o mesmo estava atrás na hora do ocorrido. Ele presenciou o momento e simplesmente nos informou que um cidadão passou num carro de porte pequeno, do lado direito, ultrapassando esse veículo, a moto, onde o mesmo veio perder o controle, veio de encontro com uma placa de anúncio. No caso, no momento, ele ficou no local. Luiz Paulo Amaral Barroso, de 23 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital regional de Tucrui, mas não resistiu e morreu. Eu subi depois de algumas horas que ele tinha falecido já, vem a óbito no hospital regional. O motorista do veículo teria prestado socorro? Não, no momento, segundo o mototaxista, ele foi embora, nem parou sequer. Foi embora e o mototaxista parou para prestar socorro e foi ele que acionou a ambulância, todo esse sistema para levar, remover a vítima para o regional. A família da vítima esteve na delegacia de Tucrui para registrar um boletim de ocorrência e deve ser instaurado um inquérito policial para investigar o caso. Para companhias de trânsito, é preocupante o número de acidentes registrados no município, principalmente neste período de carnaval. A gente pede para que a população não relaxe em relação às normas de segurança, procura usar o capacete, cinto de segurança, não extrapole principalmente o limite de carga e de passageiro no veículo. No caso de motocicleta, duas pessoas, porque a motocicleta foi feita para duas pessoas. Qualquer acréscimo desse volume de carga e de passageiro ocorre um risco potencial, porque ela perde a estabilidade, perde a possibilidade de frenagem com segurança e muitas outras situações que podem gerar o risco de acidentes. Veja a seguir. Qualidade da água do lago preocupa ribeirinhos.